Hello there! Estamos aqui mais uma vez a um vídeo do canal Prof.BR. Eu sou a professora de inglês Sandra de Jesus e hoje a gente vai falar um pouquinho como escrever a dissertação de mestrado de uma forma mais tranquila e sem surtar, que é o mais importante. Let's go! Como eu já passei, já falei em outros vídeos, vou até deixar o link aqui no box de descrição sobre dicas em relação a características de mestrado, a seleção de mestrado e doutorado em universidade pública. Hoje a gente vai conversar sobre algo que assusta a maioria dos pós-graduandos, que é o momento da escrita do texto. No mestrado a gente chama dissertação, não é? No doutorado, tese. Por sinal eu tenho que correr nesse ano de 2020 com a minha. Mas vamos concentrar agora na dissertação do mestrado. Por quê? Um mestrado normalmente tem dois anos de duração e neste período você precisa cursar disciplinas obrigatórias, fazer também disciplinas optativas. Se você é bolsista, precisa dar um semestre de estágio, ensinando uma disciplina na graduação. Se você não é bolsista, você faz o tirocinho, que é observar todas as aulas e dar um terço do semestre. Enfim, é muita coisa ainda escrever uma dissertação, revisar, se preparar para a defesa. Então dois anos passam voando. Eu quero compartilhar um pouco com vocês como eu escrevi a minha dissertação e o que me ajudou nesse processo. Porque eu acredito que o que me ajudou pode de alguma forma auxiliar você caso esteja passando por este momento de escrita, da dissertação ou você entrou agora no mestrado. Pode talvez pegar essas dicas, pegar essas ideias para não se apertar tanto. Tá bom? Lembrando, gente, que cada pessoa tem o seu perfil psicológico, emocional, cognitivo, acadêmico. Enfim, tudo isso interfere de modo positivo ou negativo nas nossas produções. E como a gente leva e encara as nossas organizações, o que a gente tem que fazer. E cada situação é cada situação. Tem gente que vai trabalhar melhor sob pressão, outras pessoas vão travar, caso haja pressão. Então eu vou falar a partir da minha experiência. Se isso for útil para você, aproveite. Caso não ajude em nada, tudo bem, vida que segue vai servir para alguém. Tá bom? Então eu vou trazer aqui alguns passos. Eu enumerei aqui para que eu possa estar dizendo para vocês e não me perca neste vídeo. E tomara que ele não fique tão longo. Certo? Bora lá! O que me ajudou muito a escrever a dissertação, lembrando, gente, que eu fiz... Eu sou mestra em Literatura e Cultura pela Universidade Federal da Bahia. Era para eu ter concluído o meu mestrado em maio de 2019, mas eu acabei antecipando a minha defesa em concordância com a minha orientadora, porque eu queria muito fazer essa eleição já para o doutorado em Literatura. Então, ao invés de defender em maio de 2019, eu defendi em dezembro de 2018. Logo, eu defendi antes do prazo. Eu precisei escrever antes da data prevista, obrigatória. Então, eu acredito que essas dicas ajudem um pouquinho. Primeira coisa que eu fiz. Passei no mestrado. É alegria, não é? Não é mais aquele aperto de mente da graduação. É um aperto de mente diferente. E você está estudando o que você gosta, o que você escolheu para pesquisar. Mas a primeira coisa que eu fiz, porque isso ajuda para que você tenha um resultado final pró-fico. Tá bom? Eu não passei, eu não passava um mês do meu mestrado sem ler algo ou teórico ou ficcional ou do meu corpus. Isso é muito importante. Parece besta, mas não é. Eu não ficava assim, ah, eu tenho dois anos, eu posso ter o luxo de passar um mês sem ler nada do mestrado. Dois meses, não. E para você escrever, escrever com propriedade e segurança, você precisa fazer muitas leituras prévias. Para construir o seu próprio pensamento, a sua linha de argumentação. Então, eu lia. Havia meses que eu lia mais, havia meses que eu lia menos, mas eu sempre estava lendo algo relacionado à minha pesquisa. Eram artigos? Eram impressos? Eram virtuais? Eram e-books? Ou eram livros inteiros, capítulos? Enfim, sempre estava lendo algo. Mesmo quando eu estava estudando para as disciplinas. Oi, gente, eu estou de volta. A câmera parou de repente, o cartão estava cheio, eu tive que recomeçar. Gravei vários vídeos hoje, mas bora lá. Então, essa foi a primeira dica, não é que serviu para mim, que eu trago para vocês. E a segunda dica é, eu me organizei para fazer o maior número de disciplinas, de componentes curriculares, nos primeiros semestres. Então, mestrado, lá em literatura, a gente tinha que pegar seis disciplinas. Três obrigatórias, três optativas. Então, como eu pensei em organizá-las para que me sobrasse mais tempo para a escrita da dissertação? Então, eu escolhi logo quatro disciplinas no primeiro semestre e deixei as outras duas para o segundo semestre. Assim, eu teria já um pouco mais de tempo livre no segundo semestre para já fazer alguma coisa, algum esquema, algum rascunho. Isso me ajudaria bastante. E o terceiro passo que eu tomei para também escrever minha dissertação sem surtar, com mais tranquilidade, foi fazer o meu estágio supervisionado já no segundo semestre. Então, o mestrado tem dois anos, quatro semestres. Você pode fazer o seu estágio supervisionado na graduação ou tirocínio em qualquer semestre. Normalmente, o primeiro não acontece, porque você está mais concentrado nas disciplinas. Mas, a partir do segundo, já é muito bom. Tem gente que geralmente coloca no terceiro, porque já está mais acostumado com o orientador, também já pegou um pouco mais de maturidade, se ambientou com o mestrando. Mas, eu optei para fazer logo no segundo semestre. Como eu fui bolsista, CNPq, então eu tinha que fazer o estágio mesmo, o semestre todo, dar aulas, aplicar avaliações, estudar, revisar os textos teóricos, enfim. E é uma carga, assim, de tempo muito grande. Eu tinha que estar lá, dar aula para alunos do segundo semestre, porque foi uma disciplina de segundo semestre, do curso de letras, que eu tive que dar duas vezes na semana, terça e quinta, toda terça e quinta, estava lá o semestre todo, para dar aula. Então, algo muito puxado, algo gostoso. Depois eu posso fazer um vídeo falando para vocês da minha experiência de estágio. Estou empolgadíssima que, no primeiro semestre de 2020, vou fazer já o meu tirocínio do doutorado, um dos, e posso estar partilhando com vocês também. Então, trazer o estágio já para o segundo semestre, iria me deixar mais livre, mais na frente, para escrever minha dissertação. E o quarto passo, que muito me ajudou também, foi escrever todos os meus trabalhos de final de disciplina, porque toda disciplina você tinha que, no final do semestre, escrever um artigo, produzir um ensaio acadêmico, um artigo, o que é que eu fazia? E todos esses artigos tinham que conter discussões, alguns textos teóricos trabalhados em sala. Eu sempre arrumava um jeito de falar do meu objeto de pesquisa naqueles artigos. Eu tive essa sorte também, que todas as minhas disciplinas, de alguma forma, serviam para também discutir o meu corpo, sabe? Uns mais, outros menos, mas eu conseguia encaixar. Isso foi muito positivo, porque quando eu parei perto da minha defesa para escrever minha dissertação, de fato, dizer, vou escrever agora, eu já tinha 50 páginas só de artigos que eu fui fazendo no final de cada disciplina. Então, eu aproveitei, adaptei, mexi em pouca coisa, mas eu já tinha umas 50 páginas. E isso foi muito produtivo, me deixou super animada para que eu concluísse a escrita da minha dissertação. Outro ponto que me ajudou bastante, que eu trago dica para vocês, é o seguinte, escolha optativas que vão dar uma base teórica para o seu tema de pesquisa. Então, tem aquelas obrigatórias que você não tem como fugir. O programa oferece, você tem que fazer. Agora, as optativas, é você que escolhe. Você tem que fazer a optativa, mas ninguém obriga que a optativa você tem que fazer. Então, o que é que eu vou fazer? Se eu estava estudando romances, texto, em prosa, era mais vantagem eu estudar uma optativa que trabalhasse com narrativas do que com poesia, porque o meu objeto não é poesia. Entendem? Ah, eu não vou fazer uma optativa que trabalha com literatura portuguesa, já que o meu objeto é literatura indiana de língua inglesa. Então, assim, quando é possível você optar por uma disciplina optativa que mais dialogue com o seu tema, isso ajuda, porque depois no trabalho final, facilita muito. Eu e um amigo, a gente saiu até do programa de letras para fazer em outro programa, porque você pode transitar por outros programas de pós-graduação. E a gente fez uma na pós-graduação de antropologia. Era uma disciplina que estava sendo ofertada para mestrandos e doutorandos, lá em antropologia, e combinava com a nossa pesquisa, que falava de teorias pós-coloniais. Então, assim, foi uma disciplina riquíssima para a minha pesquisa. Eu lia muitos artigos, lia muitos textos daquela temática que muito me ajudaram na hora da escrita da dissertação. Outra coisa que foi crucial, outra dica que eu trago para vocês, é porque eu fiz o fichamento de todos os textos que eu lia relacionados ao meu tema. Todos os textos teóricos, sendo artigo, ensaio, livro, às vezes eu não lia o livro todo, mas lia apenas alguns capítulos, eu fichava. E eu tenho o costume, gente, de fichar à mão. Então, aqui eu vou mostrar para vocês, essa agendia velhinha aqui, que eu ganhei em alguma escola, gente, quando eu dava aula, em alguma escola particular, que eu sempre dou uma agenda para professor. Deixa eu ver que ano é essa agenda aqui, meu povo. Essa agenda é de 2015. É uma agenda de 2015. E eu a utilizo como caderno de fichamento, mas você pode escolher qualquer caderno e fichar, certo? Por quê? Quando eu comecei a escrever a dissertação, eu abria, ia naquele livro que eu fichei, começava a ver, porque as citações são aquelas partes mais importantes que eu achei daquele texto e que eu via que dialogava com a minha pesquisa. Então, era muito mais fácil. Eu não precisava ir ao texto completo, ao livro completo. Eu ia apenas ao meu fichamento. Tem gente também que gosta de fazer fichamento no computador. Quem se sente mais à vontade, se joga. Eu sou um pouquinho mais antiga e funciono melhor escrevendo mesmo à mão. E esse fichamento que eu usei no mestrado está me ajudando também no doutorado. Então, quando eu estiver escrevendo a minha tese, eu vou recorrer a ele. Porque como eu continuei na mesma linha, mudei o corpo, mas continuei na mesma linha, a base teórica é a mesma. E outra coisa que me ajudou bastante, gente, que eu trago para vocês, nesse vídeo de hoje, é que nos últimos meses, antes da defesa, eu comecei a criar uma rotina de produção escrita. Então, eu me obrigava a escrever. Porque, gente, chega um momento que você só quer ler. Você acha que vai alguém descer do céu e escrever sua dissertação. Isso não vai acontecer. Então, quando estava faltando uns três meses, eu acho, para a minha defesa, eu não quero fazer isso no doutorado. Eu quero começar a escrever bem antes. Mas, quando estava faltando uns três meses, eu olhei os meus artigos, aí fui adaptar, descobri que eu tinha 50 páginas, e digo, meu Deus, eu preciso escrever e terminar a minha dissertação para ser revisada. E eu determinei que cada dia eu ia tentar escrever duas laudas. Às vezes, eu estava inspirada e escrevia três. Às vezes, eu não estava inspirada e escrevia uma. Mas, ia equilibrando. E foi passando, eu não precisei perder noite, não fiquei estressada, ficava um pouco preocupada, mas na hora que eu sentava, sabe? Botava aqueles fichamentos ali, a coisa ia surgindo. E eu fui produzindo sem precisar sentir o peso de estar produzindo uma dissertação de mestrado. Porque eu já tinha organizado meus fichamentos, meus artigos que eu tinha feito e apresentado em congressos, eram relacionados à minha pesquisa. Então, eu já tinha uma certa base, eu já tinha uma introdução. E outra coisa, quando eu estava escrevendo ali, duas laudas por dia, tentando escrever duas laudas por dia, eu também já ia organizando as páginas de referências. Porque é algo que pode causar muita confusão. Se já um TCC já traz, quanto mais uma dissertação de mestrado, em que você traz muitas referências, você acaba lendo muita coisa. E tudo que você leu e que te influenciou, direto ou indiretamente, precisa aparecer nas suas páginas de referências. E eu acho que não é tão bom você esperar, escrever a dissertação toda, pra depois escrever a página de referência. Eu, à medida que eu ia produzindo a minha dissertação, eu ia atualizando as páginas de referências, entendeu? Ah, eu citei um novo autor, então eu já vou lá, vejo direitinho como é que eu cito essa obra, e ir atualizando, e salvando sempre na nuvem, sempre na internet, porque se o computador desse algum pau, eu não perderia. Tá? Os meus fichamentos eu fiz manuscrito, mas a parte de escrever a dissertação, mesmo eu fui para o URD, porque era muito mais rápido e muito mais prático. Então, essa foi a minha experiência de produção escrita da dissertação. E eu digo pra vocês, gente, não foi uma experiência estressante, não foi uma experiência traumática, mas eu acho que procurando ter um pouco de organização a mais, você vai conseguindo fazer. Lembrando que há vários fatores que interferem no processo de escrita e de pesquisa de cada um. Mas espero que a minha experiência tenha ajudado de algum modo você que está nessa situação. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe aí seu comentário também, partilhe conosco como é a sua estratégia. Você já fez uma dissertação de mestrado? Você está fazendo? Hoje uma colega minha disse que, ela fez até mestrado em Biologia, ela disse que às vezes, ela acordava de manhã com a ideia, ela gravava no celular, e depois quando sentava no computador pra escrever, ela ouvia o seu áudio. É legal, eu nunca fiz isso, achei a premissa interessantíssima de você gravar, não é as ideias, você está na rua, você teve aquele insight pra quando você estiver em casa, escrever, enfim, cada um tem as suas estratégias, então deixa aí a gente saber nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para receber vídeos semelhantes e a gente conversar aqui sobre educação, sobre língua inglesa, sobre estudos acadêmicos e crescer cada vez mais. A gente se vê no próximo vídeo. Bye, bye!